Música Bom, olá pessoal, antes de vocês começarem eu peço também que vocês leiam as regras da competição aí na descrição do vídeo Bom, então o mais importante aí é que o primeiro inscrito que acertar o nome dos 5 jogos vai ganhar essa etapa Basta colocar aí em ordem o nome dos 5 jogos Vão ser 5 trechos bem rapidinhos aí Bom, então boa sorte aí pra vocês, vai valer apenas o primeiro comentário que a pessoa postar Não adianta ficar postando vários comentários chutando um monte de resposta E também não vale ficar editando o comentário porque eu vou pegar apenas o comentário que eu recebi lá por e-mail No próximo vídeo eu vou divulgar o resultado aí pra vocês E vamos nessa, né? Música 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 No face 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 No face